Barabaeia, ae, 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 ae. base do nosso esquadrão de aço. Vamos estar aqui com o coordenador de captação da divisão de base do Bahia, e também com o ex-atleta do Bahia, que inclusive foi da geração, dentre eles, de Danilo atualmente no Palmeiras. A gente conta com a presença e a participação de cada um de vocês. Mas vamos aí ao assunto de hoje, né? E a gente começa a falar deste atleta aqui, sim, atleta Edinho, vinculado ao Fortaleza, chegou a chegar cogitado aqui no Bahia, e tá aí, novo destino do atleta, fechou por empréstimo com o Juventude até o final do ano preferiu jogar na Série A e tá aí, Edinho é o novo atleta do Juventude e se havia alguma cogitação não há mais, não vem mais para o esporte do Bahia, é o detalhe que se diz o seguinte fato é, preferiu jogar a Série A e que assim seja, só tem que vir para o Bahia quem efetivamente quiser jogar a Série B para buscar esse acesso em novembro de 2022 outra informação é acerca de grana é acerca de valor, vamos colocar aqui um trecho do vídeo de Nicola falando de um valor milionário isso mesmo, cerca de 21 milhões de reais que vão entrar nos cofres do Esquadrão de Aço, a gente coloca esse vídeo e depois comenta explicando um pouco sobre isto tá aí quero falar agora sobre o Bahia com mais uma grande novidade, contei para vocês dias atrás que o Bahia está bem próximo de se acertar com o Grupo City a novidade dessa quarta-feira dá conta de um desbloqueio de uma quantia milionária, desde 2020 o Bahia tem 21 milhões e meio de reais bloqueados pela justiça, a maior parte dessa grana 18 milhões e meio de reais se referem a um processo de 2011, quando o então presidente do Bahia o Marcelo Guimarães Cílio assumiu uma dívida com um ingresso fácil, a dívida era de 6 milhões e meio de reais e se transformou com juros e correção monetária em 18 milhões e meio de reais acrescentados a esses 18 milhões e meio de reais mais 3 milhões de reais que o clube teve de bloqueios em 2019, passando a um montante de 21 milhões e meio de reais bastante dinheiro que impedia, atrapalhava demais o fluxo de caixa e as demais coisas do Bahia uma fonte tricolor me assegurou que o Bahia conseguiu desbloqueio de toda essa quantia e essa grana será utilizada para pagamentos de salários atrasados junto a atletas, funcionários, entre outros além da montagem de um elenco mais forte o Bahia precisa urgentemente melhorar sua equipe de ouro na classificação da Série B tá aí a informação de Nicola, gente e a gente vai explicar um pouco sobre isso o que se trata, do que se trata de onde vem este valor detalhe é o seguinte, gente o Bahia em mais ou menos 2011 na gestão de Marcelo Guimarães Filho ele assumiu, fez uma confissão de dívida de um valor de cerca de 6,5 milhões de reais na verdade foi uma dívida antiga contraída inclusive pelo próprio esporte do Bahia SA não foi nem o Bahia a entidade esportiva e na época Marcelo Guimarães Filho assinou um documento de confissão de dívida com o valor original de aproximadamente 6,5 milhões de reais isso foi na época, né, 2011 resultado em 2014 essa empresa BWA ingresso fácil ela ajuizou a ação entrou com a ação para cobrar este valor resultado quando você ingressa com a ação na justiça a justiça busca bloquear algum valor para que caso o processo seja procedente esse valor seja entregue para a parte que ganhou a ação diante disto na época precisamente em 2020 ocorreu um bloqueio na conta do Bahia inicialmente o bloqueio foi na faixa de 3 milhões de reais conforme o Nicola falou e depois por cerca de 18,3 milhões de reais então esse valor ficou bloqueado a partir de 2020 qual o detalhe? o detalhe inclusive recentemente o presidente Guilherme Alentrano explicou a respeito ele falou acerca dessa dívida da BWA ele falou tenho falado muito pouco sobre isso o Bahia está no final de sua dívida estamos praticamente quitando a dívida da BWA de 2011 de 20 milhões o Bahia tem uma condenação que 10% da receita é sequestrada para esse pagamento já tem 23 milhões faltam apenas 470 mil e ele se referiu justamente ao que faltava besteira para o Bahia quitar essa dívida e qual é o detalhe gente? com a quitação da dívida o processo vai ser extinto e o valor que estava bloqueado para garantir o pagamento da dívida vai ser desbloqueado e é essa informação que Nicola trouxe o valor pelo visto foi desbloqueado de cerca de 21,5 milhões de reais e aí esse processo do ingresso fácil da BWA vai ser provavelmente extinto pelo pagamento e esse valor desbloqueado vai voltar para os cofres do nosso esquadrão de aço é isso nação espero que vocês tenham compreendido a explicação e agora torcer para que o Bahia faça bom proveito deste dinheiro não basta ter o dinheiro é preciso também saber investir é isso deixe a opinião de vocês nos comentários espero que vocês tenham gostado tamo junto saudações de colores e até a próxima